Um grupo de taxistas ayer de Orlande Mejinta correu de fila, vai na diferente município e passina entregar uma carta que contém a tur ilegalidade de ser cometido contra o taxista de transporte público. Uma imagem que o vigilante tem que indicar que tur e bichita não conhece, inclusive, naturalmente, é o momento que a polícia trata de parar na parada.